Olá pessoal, estamos de volta com o último tutorial de texturizagem do nosso T-Rex. E com esse vídeo tutorial eu finalizo os tutoriais de texturização, somente de texturização. Bem, no último vídeo anterior eu tinha dito para vocês que eu ia terminar de fazer offline, sem gravar, os últimos detalhes aqui da textura do nosso T-Rex. No caso do meu T-Rex, foi o que eu fiz, o que basicamente eu fiz. Apliquei a textura da língua aqui, deixa eu só tirar o ambiente oclusion, está aqui a língua aplicada. Aliás, eu acho que já tinha aplicado a língua no último tutorial. O que eu terminei na verdade foi essa parte desse tecido aqui, que é aquela pele que é entre as mandíbulas, que seria a pele da bochecha, vamos dizer assim, da boca aberta do nosso T-Rex. Aí eu coloquei essa beirada aqui de escama e usei a ferramenta borrar para poder disfarçar o encontro entre eles, borrando um pouco, dando aquela impressão meio que de transição. A mesma coisa aqui, eu fiz dos dois lados, para poder simular ainda um pedaço de gengiva que começa aqui. Olha só. Aí eu fiz dos dois lados, independentemente. Bem, as cascas do... As cascas não. A garra do T-Rex, feito com o casco do cavalo, a mesma coisa. Aí eu peguei essa beirada aqui, coloquei uma beirada de tecido aqui de crocodilo, da pele do crocodilo, e borrei entre eles, para poder dar esse aspecto aqui meio borrado mesmo, meio esfumaçado, para poder não ficar aquela coisa marcada. E também terminei a parte de baixo aqui, da gengiva que estava faltando, e aqui eu fiz um pedaço com a pele essa, que vai ficar aqui, que vai ficar lá no nosso modelo, e um pedacinho aqui é justamente esse aqui, e a mesma coisa com a pele de crocodilo que a gente botou. Bem, feito tudo, eu simplesmente gerei minha imagem final, eu desliguei todos menos a textura base, inclusive deixa eu botar o nome dela aqui, textura final. Deixa eu mudar o nome aqui da textura da escama. Textura crocodilo. E esse é o resultado final. E o que a gente tem que fazer antes de transformar a imagem em final, a gente vai criar aqui em ambiente oclusivo, vai deixar ele visível, e normalmente ele vem aqui e está normal, que é o que é o branco, onde mostra as áreas brancas e as áreas mais escuras. E você vindo aqui na opção multiplicar, o GIMP entende que toda a região branca vai ficar um alfa, uma transparência, e o negro deve se manter para simular uma sombra. E é essa imagem final que vai ficar. Eu já coloquei no meu modelo aqui, eu já vou abrir aqui para vocês verem, já pode vir a mini visualização aqui. Mas eu vou salvar, o atalho que eu descobri é Ctrl Shift E, projeto textura t-rex teste 3.png, já foi esse nome que eu tinha colocado, o 3 é porque eu já tinha feito os testes anteriores. Aí estou salvando na própria pasta do t-rex aqui, exportar em png, ele vai perguntar se quer substituir, porque já existe um, eu digo sim, e clico em fim em exportar. Aí o GIMP vai transformar essas duas camadas que estão aqui expostas à amostra na imagem final. Inclusive vou abrir a imagem final aqui para nós vermos. Blender, t-rex, aqui, é esse aqui. Essa é a nossa imagem final. A resolução dela é muito alta. Ops, peraí, peraí. Lembrando que a resolução normal dela, tanto é que o tamanho dela, o normal dela é 4.000 por 96, 4.096, só que aqui, por uma questão de ajuste na tela, o próprio software, ele coloca num zoom de 747 por 747. Bem, e aqui no nosso, no Blender, está o nosso t-rex sem fim, texturizado. Eu confesso que depois que eu botei a textura, eu não gostei muito da textura de crocodilo no nosso t-rex, não. Eu realmente não gostei. Se vocês fizeram com uma textura diferente, de uma outra pele, ótimo. Mas eu olhei assim, depois eu não gostei. Mas, vou refazer tudo? Claro que não. Ainda mais no, 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 tão avançado que já estamos. Então, assim, não ficou perfeito, mas eu, assim, não ficou, aliás, não ficou muito bom não, mas o que vale em todos esses vídeos, tutoriais e as técnicas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a área de transição, por isso que eu tive o cuidado de fazer. E olha como a questão do marxim importante, que eu falei nos vídeos, nos vídeos anteriores, tem que fazer poucos marxims, e marxims certeiros. Vou pegar aqui o olho, por exemplo, ó, ó o olho. Eu fiz o marxim aqui, como apliquei a textura, e a textura não estava encaixada com essa outra parte aqui, inclusive, é uma coisa que eu vou ter que aprender a fazer, que é encaixar a textura de modo correto no modelo. Gerou uma textura não encaixada, e de tamanho diferente, que é o tamanho aqui dessas bolotas da escama, e aqui, tem as bolotinhas. E a gente vê isso no modelo inteiro, por exemplo, aqui, né, nessa parte aqui, que é essa pele aqui da boca. Deixa eu ocultar essa câmera aqui, que está me incomodando. Olha só, é justamente essa imagem aqui, ó, que eu coloquei a beirada aqui da escama, e eu coloquei aqui o desfoca, desfocar não, é o borrar, para poder dar aquela simulação de transição, e ficou realmente bom, pelo menos a simulação de transição, mas aqui a gente vê, porque aqui tem um mark sim, e as texturas não se encaixam. E isso é no modelo inteiro. Deixa eu mostrar mais aqui, aqui nós percebemos também, olha a diferenciação da textura. Nos dedos também, eu borrei aqui, ficou legal, mas ainda ficou essa parte aqui, a textura, de fato, em conflito aqui com a outra textura, da outra parte, não se encaixam. E isso é no modelo inteiro, aqui na perna também, olha só, se vocês repararem, e foi o que eu disse anteriormente, no começo dos tutoriais, de texturização, que antes de texturizar, nós temos que pensar muito bem, como o modelo vai ficar. aí os marks sim, já tem que ser contados, certinhos. Não podem, simplesmente, ser feitos de qualquer maneira, para não ficar essas coisas. Claro que se nós olharmos de longe, assim, não vai, aparecer, ou percebermos, muito dificilmente. Mas à medida que nos aproximamos, nós começamos a perceber. Aqui, deixa eu ver, aqui também no pescoço, nós percebemos. a diferença do trabalho amador, para o trabalho profissional, é justamente essa. Os caras sabem fazer texturas profissionais, que, assim, eles evitam o máximo, de fazer marks sim, a torto e a direito, por aí. Mas, se ainda assim tiver, não, não, quer dizer, não for possível evitar o marks sim, eles fazem uma textura, totalmente encaixável. E eu ainda sou amador, em texturização, eu sou totalmente novato, e se eu admito, e não esconde ninguém. Tanto é que eu falei, em um dos vídeos, isso aí. Mas, assim, o mais importante, eu acho que eu passei, foram as técnicas, de texturização, e o nosso modelo, ele está bom. Só que, assim, inclusive, um dos motivos que eu não gostei, dessa textura final, da pele do crocodilo, é que o, o nosso, normal map, que a gente tirou, que a gente fez no modo escultura, escultura, inclusive, esse aqui, eu nem lembro o que que é, eu vou retirar, peraí. O nosso normal map, ele não está, não está aparecendo muito, o que que é o nosso normal, esse é o nosso normal map, que seriam as marcas, seriam as marcas, que nós fizemos no modo escultura, e transformamos isso em imagem. Aí, quando nós acionamos, não dá para perceber muito, se eu movimentar um pouco a lâmpada, nós podemos perceber um pouco, de acordo com a posição da luz, aí ela vai mostrando, olha só, deixa eu pegar essa luz aqui, do tipo sol, que, que ela que está iluminando bastante, aliás, deixa eu apagar essa aqui, e deixa eu apagar essa aqui, pronto, aí dá para perceber melhor, aí a gente vê, menos luminosidade, o normal map aqui, que nós aplicamos, que nós desenvolvemos, mas bem de leve, não dá para perceber muito não, aqui do outro lado, que está bem escuro, já que o sol está, aqui ó, fiz uma lâmpada do tipo sol, aí nós percebemos um pouco melhor, mas assim, de modo geral, nosso trabalho ficou bom, mas eu realmente, não fiquei satisfeito, com essa textura aqui, e eu nem me incomodei tanto, com a transição, entre uma área e outra, como eu falei para vocês, que ia dar problema, eu já falei desde o início, mas sim com a textura, eu realmente não gostei muito, mas, eu passei as técnicas, quem também não gostou, pode refazer, e refazer, tu vai novamente, aplicar todas as técnicas, e vai reforçar tudo, de modo que você, memorize melhor ainda, e desenvolva de repente, novas técnicas, então é isso pessoal, o nosso tutorial, de texturização do T-Rex, acaba neste vídeo, inclusive olhando assim, a gente vê que a boca, por dentro, ficou boa, a língua ficou bem realista, percebemos assim, que tem uma língua bacana, mas, a nossa, o nosso, nossos tutoriais, de texturização, terminou, se precisar fazer, alguma outra coisa, eu falo para vocês, mas agora, nós vamos começar, os tutoriais, de animação, então, espero que vocês tenham aprendido, bastante sobre texturização, agora é aprimorar, eu vou ter que aprimorar, minhas técnicas, minhas técnicas, de texturização, são muito fracas, eu pude constatar, fazendo esse, essa texturização, do T-Rex, os Marksins, já demonstraram isso, meus Marksins, não são muito profissionais, e o modo, como as texturas, estão encaixadas, as partes aqui, também não estão boas, não estão bons, então, eu vou ter que procurar, ver mais tutoriais, procurar em outros sites, diferentes maneiras, de texturizar, um personagem, um modelo orgânico, de maneira mais realista, e de maneira, de maior qualidade, vou ter que procurar isso, bem pessoal, então, esse tutorial, encerra-se por aqui, esse é curto mesmo, como eu falei para vocês, isso vai mostrar, o resultado final, do nosso tiranossauro, e o próximo, eu já vou, começar a ensinar, a animação, primeiro ensinando, a fazer o esqueleto, e o rigging, antes, antes de finalizar, vamos dar um F12, aqui, olha só, que o olho em si, não aparece, quando nós simulamos, ali, no modo, texturé, as texturas, e tudo mais, mas, o olho do nosso T-Rex, está aqui, está funcionando, e no geral, até que ficou bom, mas o modelo, a textura em si, como eu falei, eu não fiquei muito satisfeito, inclusive, a textura do dente, eu até pensei em refazer, mas eu falei que, falei não, eu pensei, que ia dar muito trabalho, realmente ia dar muito trabalho, preferi manter assim, não é um trabalho profissional, mas eu acho que vocês aprenderam, muita coisa, vendo esses tutoriais, bem, mais um render aqui, ah, deixa eu só fazer um render aqui, do outro lado, cadê a câmera, deixa eu já ensinar uma técnica, para vocês, rapidamente, para você não precisar ficar sempre, ajustando a câmera, para o ponto que você quer, bota a câmera, para seguir um empty, e eu vou inserir um aqui, shift A, empty, beleza, clica na câmera, clica no empty, ctrl T, track to constant, é o que acontece, a câmera vai sempre acompanhar o empty, então, aonde você quer apontar a câmera, ela se mantém no mesmo local, e vai seguir, então, é isso que eu quero fazer, porque eu quero, que a câmera, dê um render aqui, no nosso T-Rex, deixa eu ver o zero aqui, desse lado, que está meio escuro, deixa eu ver como é que vai ficar, ó, ficou legal, então, deixa eu só dar, deixa eu dar uma última, girada na câmera aqui, legal, bem, esse tutorial, vai finalizar aqui agora, eu só fiz isso, para demonstrar para vocês, é, os normal maps, até estão demonstrando, estão aparecendo um pouco, aqui do outro lado, bem, então é isso, sem enrolação, finalizando esse vídeo agora,